Ei, salve, salve, tropinha! Beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês. E tropinha, antes de começar esse vídeo, se você é o meu canal, já se inscreva, beleza? Deixe o seu like e bora pegar nossa meta tropinha de rumo ao 7k, beleza? E tropa, se você quiser salve no vídeo, comenta aí embaixo, beleza? Que eu vou deixar o salve no final do vídeo pra vocês que deixarem o salve, beleza? Pra vocês que pedirem salve, eu vou deixar sempre no final, beleza, tropinha? Então, nesse vídeo aqui, eu não coloquei nenhum salve, beleza? Então, se você quer um salve, quer aparecer aqui no vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, Compartilha o vídeo que vai estar ajudando muito também, beleza? E tropa, hoje eu tô trazendo mais uma custa aí dessa nova atualização insana, beleza? Porque, tropinha, muitos de vocês sabem que o Free Fire atualizou, né? Ele tá um pouco pesadinho, mas tropa, as custos tão ajudando bastante, beleza? E tropinha, o que eu falei pra vocês que custo não ia dar ban, beleza? Tropinha, é isso, viu? Custo não vai dar ban, tropinha, porque a galera nem é doida de fazer isso, né tropa? Porque ela vai perder muitos jogadores, que eu já falei pra vocês. Porque se ela acabar dando banho em custom, vão perder muitos jogadores aí que gostam de jogar com custo por conta do celular que trava muito, beleza? Então, as custas ajudam bastante aí essas galerinhas a jogar o Free Fire de novo, beleza? E tropinha, lembrando, essa custa aqui com skin, sem skin, tropa, as duas tão super mega light nessa atualização, beleza? Então, tropinha, foi removido bastante coisa dela aí, beleza? Então, se você quer saber o que foi removido, tá aí na descrição, beleza? Deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilha o vídeo que vai estar ajudando bastante, beleza, tropinha? E tropinha, daquele jeito que nós sempre brinquem, só os humildes vão deixar o like, só os humildes vão compartilhar o vídeo, beleza? Brincadeira, tropinha, deixa o like se você gostar, beleza? Se você não gostar do vídeo, não precisa deixar o like, beleza? Não precisa deixar o like se você não gostar, beleza, tropinha? Mas se você gostar, deixa o like aí pro YouTube recomendar o vídeo pra outras pessoas, beleza? Vai estar ajudando muito aqui o canal. E tropa, essas duas custas aqui tão super mega light, beleza? Então, testa aí primeiro e depois vocês me falam como que ela funcionou com vocês, beleza? Fala, fala, comenta aqui embaixo também, tropinha, marca seu celular. E comenta aqui, tropinha, hashtag cabeça de cocô até deixando o coraçãozinho, beleza? Então, tropinha, sem relação, já falamos demais, né? Bora lá pro vídeo que vocês se acusam, né? Então fica aí no final que eu vou ensinar passo a passo de como tá instalando e como tá passando pelo encurtador, beleza? Então, tropinha, é isso aí e vamos lá. Fui. Salve, salve, tropinha, beleza? Tropa, não pula o vídeo, beleza? Se você não sabe como tá passando por esse encurtador aqui, eu vou tá aqui ajudando vocês aqui passo a passo, beleza? Tropinha, lembrando que você tem que clicar nesse botãozinho que tá aqui embaixo, tropinha, beleza? Se você não sabe onde tá clicando, beleza? Você vai ter que clicar aí. Mas deixa eu voltar aqui que abre outra coisa. Você vai clicar aqui nele e tropa, beleza? E lembrando, tropinha, já deixa o likezão nesse vídeo aí, beleza? Compartilha o vídeo que vai tá ajudando bastante o canal também, beleza? E tropinha, aqui vocês vão ter que esperar carregar aí, beleza? E quando carregar, é só vocês aí apertar no botãozinho verde que vai mostrar aí pra vocês, beleza? Então vamos aguardar aqui passo a passo junto com vocês. Só peço que vocês deixam o like, tropinha, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo que vai tá ajudando bastante, beleza? Tropa, como vocês podem ver, já terminou aqui. O que você vai fazer, tropinha? Se você dá um clique só, ele não vai abrir, beleza? Você vai ter que voltar e clicar duas vezes nele. Clicou duas vezes aí, ele já vai tá abrindo aí já o download pra vocês, beleza? Já abriu o download direto aqui pra vocês. Então, tropinha, sem relação, bora lá pro processo de como tá extraindo a custo se você não sabe como tá extraindo. Fui! E salve, salve, tropinha. Voltando pra tela no céu aqui, tropinha, nessa parte aqui eu vou ensinar vocês aí como tá colocando a custa aí sem erro, sem nenhum problema, beleza? Pra vocês não acabarem fazendo coisa errada e acabarem tomando banho, beleza? Então assiste o vídeo direitinho, se você pulou, volte e assiste direitinho, beleza? Mas se você quiser pular aí, você que sabe, beleza, tropinha? Mas deixa o like no vídeo, beleza? Brincadeira, tropinha, não precisa deixar o like nesse vídeo, beleza? E tropinha, custo com o skin, sem esquecer na descrição pra vocês. Lembrando, tropinha, as duas custas tá super leve, beleza? Entrando na rank e tão sem evento, tropa, beleza? Então se você quer uma custa com o evento, não tá com o evento dessas duas aí, beleza? Então é só pra jogar online nessa nova... Pra jogar online não, é só pra jogar leve aí nessa nova atualização, beleza? Então tropinha, você vai fazer o que? Isso vai vir Android, vai vir aqui em data e você vai ter que apagar a paciência com o ponto DTS Free Fire, beleza? Pode apagar, tropinha, não vai afetar nada, beleza? E você vem em download, que é onde tá sua custa com skin e sem skin, beleza? E você vai tá encontrando ela. E tropinha, a senha da custa vai dar pra vocês pra vocês lá no vídeo, lá atrás, beleza? Então volte lá se você não pegou a senha, beleza? E o que você vai fazer? Você vai vir aqui, vai colocar a senha, vai dar um ok, beleza? Extraiu a custa, você vai subir ela em cima, vai segurar, vai recortar ou copiar a tropinha. Eu gosto mais de colocar em recortar, beleza? Mas aí é vocês que sabem, beleza? Aí você vem aqui em download, na mão interna, Android, data e vai colar. Feito isso, tropinha, tu já pode tá saindo, beleza? Pode tá entrando no Free Fire e jogando nessa nova atualização insana, beleza? E tropinha, não esqueça de comentar aqui embaixo a marca do seu celular, beleza? Que vai ajudar bastante. Tropinha, não esqueça de comentar aqui também se você quer o aplicativo Memories Web que eu encontrei, beleza? E que tá funcionando, tropinha. Foi o único app que funcionou e eu tava testando ele e tá funcionando, beleza? Então, se você quer que eu traga esse app aqui pra vocês, comenta aí embaixo, beleza? Comenta aí embaixo, é Memories Web, Hashtag Memories Web ou alguma coisa do tipo, beleza? Que eu vou deixar o coraçãozinho e vou trazer pra vocês, beleza? Porque, tropinha, eu já deixei tudo pronto, já fiz a thumb do vídeo, já tá tudo pronto, beleza? Então aí, só depende de vocês se vocês querem que eu traga, beleza? Então, comenta aí embaixo, Hashtag Memories Web aí, beleza? E deixa o likezão no vídeo. Então, galerinha, isso aí foi o vídeo, beleza? Pra vocês verem gostar, se já gostou deixa o likezão. Se você não gostou ainda, tropinha, não precisa deixar o like, beleza? Mas se inscreva que vai ajudar bastante, beleza? Então, galerinha, falou, até o próximo vídeo. Fui.